Este homem que você está vendo aí na sua tela é Alberto Youssef e esta notícia não é uma notícia das antigas, daquelas que você abrindo jornais de uns 8, 10 anos atrás, você começa a perceber uma movimentação no Brasil deste camarada que inclusive virou tema de filmes, Alberto Youssef. Este nome tira o sono do Barba, este nome é o pesadelo do PT. Ele foi preso mais uma vez por conta da poderosa Operação Lava Jato e é esse detalhe que eu conto para você agora aqui no canal. Alberto Youssef é preso pela Polícia Federal. O ex-diretor é um dos principais personagens desta operação que sim mudou o Brasil no que se diz respeito ao combate à corrupção. Este nome estartou a possibilidade de um trabalho tão bem feito da Polícia Federal que fez desta instituição uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Me lembro de algumas oportunidades de 7 de setembro a Polícia Federal desfilando ali com as suas viaturas e seus agentes representando uma Força Nacional de Segurança Pública nesta nação ser às vezes em alguns momentos muito mais aplaudida do que a própria Forças Armadas. O juiz federal Eduardo Fernando Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba determinou a prisão do ex-diretor Alberto Youssef. Ele é um dos principais personagens da Lava Jato. A decisão é desta segunda-feira, portanto, hoje e nós vamos saber em detalhes o que pode estar acontecendo. Segundo informações da imprensa do Brasil, Youssef, cujo a delação premiada fortaleceu o início da operação, estava em Itapoá, Santa Catarina, no momento de sua prisão. Inicialmente, a Polícia Federal tentou cumprir o mandado de prisão de um endereço residencial fornecido pelo ex-doleiro à justiça. Contudo, havia um local e um terreno abandonado. Youssef será levado para Joinville, Santa Catarina, depois seguirá para Curitiba. A prisão é preventiva, ou seja, tem razão e prazo para ter fim, mas o pior você não sabe. Provocou, estartou lembranças tenebrosas dessa turma que estava em cana, principalmente o Barba, né? É, que ninguém gosta de dizer a verdade. Cumpriu cana, puxou cadeia, porque prenderam o cara de novo. O que estão fazendo? O que está acontecendo? É isso que eu vou falar para você agora, aqui no canal, em detalhes. Mas antes, uma informação muito especial para você. Todos nós estamos vendo aí esta dificuldade desse tal, desse acaboço fiscal do governo do Barba. E a situação cada vez mais complicada para o Brasil, infelizmente, gente, é querer ver a realidade. E outra realidade que eu estou chamando você, é para que você venha trabalhar com a gente. É isso mesmo. Para que você pare de depender apenas de CLT, de salário mínimo, de aumentos miseráveis, de governos, de 18 reais. O que isso vai mudar a sua vida? O que vai mudar a sua vida de verdade é uma nova atitude e uma oportunidade incrível que eu estou dando para você. No primeiro link aqui da descrição, você vai correr lá agora. Você clica nele, você será direcionado a uma página aonde nós vamos explicar tudo o que você precisa para começar a trabalhar com a gente hoje e fazer uma renda entre 2 e 7 mil reais por mês trabalhando para você. Ah, Rodrigo, eu vou sair de um trabalho para trabalhar para o outro? Não, não, não. É você gerando renda para você mesmo, trabalhando em parceria conosco em uma plataforma incrível ao qual nós já estamos recebendo feedback aqui que centenas de milhares de brasileiros já estão fazendo parte e o que você está esperando. Não adianta ficar reclamando da vida, ficar reclamando que seu patrão te paga mal, ficar reclamando aí da questão de juros, da questão de inflação, que o dinheiro não acompanha a inflação. Não, não, não. É você quem vai mudar a sua vida com uma nova atitude. Vai agora no link da descrição e comece hoje a trabalhar conosco e fazer a diferença na sua vida. Corre lá! Muito bem, aproveita essa belíssima oportunidade aí que ela com certeza foi feita aí para você. Tá joia? Olha só, hein? Vamos trazendo aqui a informação em detalhes para você. Vamos lá, gente. O juiz federal, o nome dele é Eduardo Fernando, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou a prisão do ex-doleiro Alberto Youssef. Ele é um dos principais personagens da Operação Lava Carros. Pode ficar falando muito aqui o nome da Operação. Dá um probleminha aqui para nós, até de algoritmo. Não se acredita nisso? Pois é, o sistema é mais tenebroso do que você possa imaginar. Alberto Youssef, cujo aderação premiada fortaleceu o início da operação, estava em Itapoá, Santa Catarina, no momento de sua prisão. Inicialmente, a poderosa Polícia Federal tentou cumprir o mandado de prisão no endereço residencial fornecido pelo ex-doleiro à Justiça. Contudo, ele é Malandravski. No local, havia um terreno abandonado. Youssef será levado a Joinville, grande Joinville, Santa Catarina. Já passei aí, hein? E depois seguirá para Curitiba. Também já estive em Curitiba. A prisão é preventiva, ou seja, não tem prazo para ter fim. Olha só, mais informações e atualizando você aqui no Top Tube Famosos. Aliás, se você não é inscrito, inscreva-se neste canal, ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque aqui nesse canal não paga nada para se inscrever. E você tem aqui atualizações diárias e notificações de vídeos todos os dias para você se manter muito bem informado do que acontece no Brasil. Essa decisão, gente, faz parte do processo de representação fiscal para fins penais. Alberto, pela Receita Federal, de acordo com a denúncia, Youssef não devolveu todos os valores de que se beneficiou inicialmente. Além disso, não comunicou à Justiça Federal sobre seu endereço residencial. Para só um minutinho para a gente raciocinar uma coisa aqui. Se vale para a Justiça, olha só, se vale para a Justiça que esse camarada foi preso de novo, foi colocado em cana de novo, foi levado para o Chilindró de novo, se vale, vê se você entende o que eu estou dizendo. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Vivendo uma triste realidade de termos como mandatário desta nação, um homem que estava em cana nesta mesma Curitiba, que foi processado por esta mesma décima terceira vara da operação de Curitiba e hoje é chefe do Executivo do Brasil, se é que você entende o que eu estou falando. Não parece uma piada pronta tudo o que acontece nesta nação? Se o ex-doleiro está em cana de novo porque não devolveu de toda a grana que se beneficiou proveniente de toda a investigação, de todo o trabalho, por que é que o Deltan Dallagnol teve que pagar a indenização para o senhor do Brasil? Para o cara que manda neste país aqui. Então, gente, virou uma coisa muito difícil, que é você acreditar na justiça brasileira. O ex-doleiro já havia sido preso durante a primeira fase da operação por determinação do ex-juiz Sérgio Moro. As investigações evoluíram e resultaram na prisão do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Roberto Costa. Então, é complicado, gente. Isso aqui vale alguma coisa? Vale isso daqui? Não estou defendendo o Alberto Youssef, não. Eu só estou questionando o seguinte. Por que a corda está arrebentando só para o lado dele? Por quê? Por que não vale para todo mundo este processo? Por que não vale para todo mundo tudo o que aconteceu neste país? É estranho, né? Eu quero que você coloque para mim aqui o seu comentário, porque ele, para nós, é extremamente importante. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.